Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocano Games, mais uma curiosidade aqui, uma que dessa vez eu quis trazer pra vocês um assunto que eu sempre tive muita dúvida, sempre fiquei muito curioso pra saber sobre, vamos falar dele então. A indústria musical e a indústria gamer são bem diferentes, mas dá pra juntar as duas e fazer muita coisa incrível, e o envolvimento do nosso eterno rei do pop com os games é uma das melhores provas disso. Bom, bora saber um pouco mais da relação do Michael Jackson no mundo dos videogames? Bom, lá no auge dos anos 90, quando a Nintendo e a Sega disputavam o coração e o espaço na casa dos jogadores, o Michael teve a ideia de criar um projeto pra unir a sua música aos videogames. O artista queria muito ver um jogo dele acontecer, e por isso ele resolveu ir atrás de ninguém mais, ninguém menos, do que a poderosa Nintendo, mas eles acabaram não se interessando pelo projeto. Por essa razão, ele decidiu então levar até a maior concorrente da Big N, a Sega, que aceitou fazer o jogo acontecer, e foi baseado diretamente no seu filme Moonwalker, de 1988. E não é boato, porque quem contou isso foi Stefano Arnhold, que é o próprio presidente do conselho da Tectoy, que é a empresa licenciada pela Sega aqui no Brasil. O jogo então foi lançado primeiramente pra fliperama, na versão arcade, no melhor estilo beat'n'up, e que poderiam jogar até três pessoas. Enquanto isso, o Michael Jackson's Moonwalker, lançado pra Mega Drive e Master System, seguiu a linha de plataforma 2D. Mas antes mesmo dessa parceira com a Sega ter chegado lá em 1990, no ano anterior, um título baseado no filme foi lançado pra computadores, e era bem simples, contendo apenas quatro fases diferentes, sendo a primeira e a segunda labirintos com uma visão de cima, assim. Já a terceira fase era um side-scrolling com inspiração do clipe Smooth Criminal. E na última, o jogador se transformava em um robô pra atirar nos inimigos, é um robô do pop! Mas seja lá qual for a versão, a série de jogos baseada no filme consistia toda basicamente em uma trama só, salvar as crianças aptadas pelo Mr. Big. Os jogos têm versões sintetizadas de grandes sucessos do Michael Jackson, como Smooth Criminal, Beat It, Badge e Billie Jean. Além disso, também é possível você andar por localidades dos clipes e do filme, realizando em vários movimentos clássicos dele, como o icônico Moonwalk, pro jogador se sentir na pele do... Só um chute, assim, só aquele negócio que vai pra frente, vai pra trás, assim, sabe? Claro que o jogo foi o centro de todo o marketing da Sega durante a Guerra dos Consoles e conquistou fãs do mundo todo, o que abriu muitas outras portas pra futuras participações do Astro do Pop em outros jogos, cara. Muito louco a gente ver também como os videogames, eles... Tipo, o videogame, ele é uma junção de várias artes. Eu gosto de falar isso, né, velho? Você tem ali literatura, você tem música. Então é muito legal você ver um cara que foi tão consagrado em uma dessas grandes artes, tá participando dos videogames, trazendo mais coisas. Tipo, é muito legal ver essa parceria. Eu lembro que foi um tema que me chamou muita atenção justamente por causa disso. Uma dessas participações teria sido em 1994 com Sonic the Hedgehog 3. Por muito tempo se discutiu essa presença do Michael aí na criação da trilha do jogo. Mas o Brad Buxer, que é o antigo colaborador do Rei do Pop, afirmou que ele realmente teve envolvimento. Porém, em 2018, o próprio Naoto Oshima, criador do Ouriço, falou em entrevista sobre o caso. O Michael chegou a enviar algumas músicas pra equipe que se reuniu pra ouvir. Curiosamente, ele fez tudo com a boca, sem instrumentos. Só no beatbox. Mas, pra tristeza dos fãs, devido a vários incidentes, não conseguiram usar as músicas dele no projeto. Alguns rumores já diziam que a parceria não se firmou por conta de escândalos em que o Michael se envolveu na época. Vai saber o que deu, né, velho? Ninguém... Em 99, o artista também fez uma participação em Space Channel 5, título musical publicado pela SEGA pra Dreamcast, Playstation 2 e Game Boy Advance. Dessa vez, o Michael virou Space Michael, um personagem que aparece brevemente no título. O cara pediu pra participar de Space Channel 5, ou Space Channel 5, quando o produtor executivo apresentou pra ele o projeto, mas o jogo já tava quase pronto. Aí, ganhou só uma aparição rapidinha mesmo. Os realizadores tiveram a ideia de programar as pessoas no jogo pra dançarem como ele, quando eles eram dominados por alienígenas. O cantor até topou essa ideia improvisada pra surpresa deles, e um dos alienígenas acabou se tornando o próprio Michael Jackson. Ih, ih, não tem como, né? Eu sempre... Putz, desculpa. Já em 2002, o Space Michael ganhou uma participação muito maior em Space Channel 5, parte 2, que foi dublado apenas em inglês, tanto na versão americana, quanto na japonesa. E uma curiosidade aqui, viu? Esse personagem futurista é baseado no clipe Scream, que o cantor gravou junto com a irmã dele, tá ligado? A Janet Jackson. E existem ainda mais duas participações do Michael em jogos que se tornaram notáveis e inesquecíveis, obviamente. Uma delas, mano, foi em 2000, como boxeador no Ready to Rumble Boxing Round 2, ou Round 2, um jogo de boxe que foi lançado pra várias plataformas que contava com personagens um tanto incomuns. Pra vocês terem ideia, alguns exemplos são Bill e Hillary Clinton, Shaquille O'Neill, mano, só tinha brisa. Já o Michael aparece como um boxeador secreto. E quem dublou, mano, foi ele mesmo, velho. Música para os meus olhos. Quem é o rei? E como já era de se imaginar, o boxeador tem movimentos baseados nas coreografias do Rei do Pop, obviamente, né? Dizem até que ele fez captura de movimentos e fotografias digitais pra montar o personagem, velho. Olha aí. Se você acha que acabou por aí, mano, nada disso, meu querido. Depois de dançar no espaço e lutar no ringue, em 2002, o Rei do Pop ainda fez uma música ecoar em dois grandes games clássicos. GTA Vice City, que tocava Billie Jean, tocava na rádio Flash, tá ligado? E o Wanna Be Starting Something, tocava na Fever 105. Em Beat It, o rock clássico com o Ed Van Halen tocando na guitarra e tal, foi uma das músicas principais do Guitar Hero World Tour. O legal é que, dependendo da sua performance e da canção, seu vocalista começa a fazer uma coreografia especial no último refrão. Quem conseguiu aí fazer? Alguém jogou, na verdade, esse Guitar Hero World Tour? Vocês jogaram o Guitar Hero World Tour? E infelizmente, o Michael não teve mais tempo pra fazer outras participações em vida, já que o cantor nos deixou em 2009 com muitas saudades e boas lembranças aí. Mas, como a sua experiência final, em 2010, Michael Jackson, The Experience, foi lançado pela Ubisoft e a Triumph, deixando aí todos os fãs e admiradores felizes pra poderem sentir um pouco mais do artista de forma jogável e, consequentemente, né, homenagear e amenizar um pouco a saudade que foi deixada aí pelo Michael. Michael Jackson, The Experience, é um jogo de dança tipo Just Dance que apresenta os maiores sucessos do rei do pop. O jogo vendeu nada mais, nada menos que 10 milhões de cópias pelo mundo, mano. E quem comprasse na pré-venda ainda ganhava uma luva dele, velho. Uh! Nossa, tá hora, hein? E por conta dessa popularidade dele na cultura pop, as aparições e participações especiais nos jogos não acabaram por aí, mano. Teve homenagem, né, em Plants vs Zombies com um zumbi que vinha dançando vestido com seu icônico visual do thriller, tá ligado? Mas a família do cantor, que já tinha falecido há um ano, pediu pra retirar o personagem do jogo em 2010. Então isso substituiu por outra homenagem, dessa vez, uma pegada mais vimbalo de Sábado à Noite. A trajetória do Michael Jackson influenciou e revolucionou a indústria musical e, com certeza, também marcou de forma memorável a indústria dos videogames. E a gente fica muito feliz por ver justamente isso, né? A Zayde se comunicando, trocando ideia, tipo, trocando informação, trocando experiência justamente pra criar um produto final mais legal, criar uma coisa diferente, criar uma coisa nova. E eu espero ver isso mais ainda, com mais cantores ou atores, tá ligado? Tipo, a gente tá vendo uma onda forte de atores, né, se envolvendo muito com videogame, porque tem essa coisa da atuação e tal, a gente vê uma onda forte disso. Mas eu também, que gosto muito de música, eu queria muito mais ver músicos e, tá ligado? Mais bandas se envolvendo mais. Tony Hawk agora, que lançou, né, que teve o Tony Hawk remake agora, putz, várias bandas novas, trouxeram vários cantores muito legais. Então, eu acho muito da hora quando a arte se comunica, assim, sabe? Tipo, eles conseguem trazer tudo junto. E o Michael Jackson participando disso, né, tipo, e se envolvendo com jogos, ele traz muito, o ponto aqui é justamente isso, ver como um cara que é de outro meio, se envolveu com videogames, deu, às vezes, super certo, né? E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar aqui nos comentários mais trajetórias, mais pessoas que se envolveram com games e que a gente pode falar aqui de curiosidade bacana. Não esquece de deixar aquele like, compartilha com aquele seu amigo que curte esse conteúdo. Eu tô tentando misturar umas coisas legais aqui, espero que vocês estejam gostando das curiosidades. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, valeu, e tchau, eu... E aí, tchau, 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 tchau